E neste domingo a Companhia Raízes apresenta o espetáculo Tambores que Dançam. O diretor da companhia nos faz o convite. Então pessoal, Ronildo Cabral, diretor da Companhia Raízes, mais uma vez aqui com vocês para fazer um convite todo especial para estar conosco no Teatro Municipal Severino Cabral próximo dia 29, domingo, para celebrar conosco mais um espetáculo, mais uma vivência da Companhia Raízes desta feita chamado Tambores que Dançam. Esse espetáculo vai trazer essas referências de matriz africana a partir da essência do tambor, esse simbólico tão cultuado e sagrado para todos os negros, todos os pretos que têm na sua vivência, na sua expressão, o tambor sempre a exaltar essa identidade, essa raiz que é uma das maiores referências aqui do Brasil. E para você que quer construir conosco mais esse processo, mais esse projeto, é simples, é só entrar lá no site do Simpla, os ingressos são gratuitos, mas você deve adquirir para a gente ter também o nosso controle. Então faça parte dessa história, venha viver a raiz, venha viver... Obrigada.